E tá chegando o feriado, por isso é muito importante se programar. Vamos então conferir aqui comigo no telão o que abre e o que fecha nesta quarta-feira de feriado de finados. Bom, a gente vê aí que o Hospital da Mulher, o Pronto Socorro Municipal, o SAMU e a Guarda Municipal vão abrir amanhã durante todo o dia por 24 horas. Então se você precisar desses atendimentos, pode ir tranquilo. Agora a gente vê o que... Bom, a Praça de Alimentação também dos Shoppings e Lazer vai abrir, viu pessoal? Pra quem quiser ir, poder passear um pouco com a família, vai ficar aberto das 11 até às 10 da noite. Já as lojas da 1 da tarde às 7 da noite. Agora a gente vê o que fecha, né? Pra você não chegar até lá e dar com as portas fechadas. A Farmácia Popular, as lojas do Calçadão, as agências bancárias e a Prefeitura vão estar fechadas amanhã neste feriado.